Último bloco do Só Esportes e agora aquela sugestão pra você que é responsável pelas compras de casa e procura sempre por preços baixos, claro. No supermercado Dona Amélia você encontra tudo o que precisa, o precinho, gente, ó, pra lá de acessível. Sem falar, 10 lojas espalhadas por Belo Horizonte e região metropolitana. Acesse o site www.supermercadosdonaamélia.com.br e aproveite as ofertas. E amanhã, Chile e Argentina fazem a grande final da Copa América no Estádio Nacional em Santiago, às 5 horas da tarde, jogando em casa. O Chile aí conta com o apoio de sua torcida para vencer a Argentina, de Messi e companhia. Jogaça, hein? Jogaça, jogaça. Chile contando com sua torcida, a Argentina com um dos melhores futebol, um dos melhores futebóis, nem sei se tá certo isso. Tá tudo lindo, professor. Melhor futebol, melhor, contando aí com talvez o melhor futebol da Copa América. Sem dúvida nenhuma vai ser uma grande partida. Eu tô torcendo pro Chile por causa do Mena, né? Só por causa disso? Só. Não tem mais nenhum motivo pra torcer pro Ninguém ali, não? Porque você era chileno. Não, absolutamente. Mas quem tem mais time aí pra vencer? Eu espero que o futebol vença e que a Argentina vença pelo melhor futebol, né? A Argentina tem mais time, mas o Chile tem essa... O Chile tá vindo com muita garra. Tchitititilelele? Tá vindo com muita garra, tá com a torcida a seu favor, né? Juíza a seu favor. É o primeiro, por exemplo, é o primeiro título da história do Chile. O Chile nunca ganhou absolutamente nada, nem Copa América, nem... Ganhou nada, nada, absolutamente nada. Nem Olimpíada, nunca ganhou nada. O Chile nunca ganhou nada. É o primeiro título da história do futebol. E na Copa do Mundo eles fizeram uma festa no Brasil, porque tinha chileno pra tudo com relato. O Chile já ganhou. O Gão acabou de falar aqui que vai ser o primeiro título. Ah, é? Você já tá dando ele com certo? Então já era. 3 a 0 a Argentina. O Gão ficou demudo. Ele ficou tentando entender a piada. Esse time da Argentina, ele dá umas pipocadas. Ele dá umas pipocadas. Ele dá umas pipocadinhas. Chega nessas decisões assim, o Messi some. Ah, mas numa boa? Entendeu? Não sei. Tem corneteiro aí que já pegou o microfone querendo falar, gente? Manda aí, Cadu, manda aí. Olha o Cadu ali, o tecladista. Tá funcionando esse microfone? Ah, pode ir, vai. Como todo amante de futebol, na minha opinião, a Argentina atropela fácil o Chile. Eu também acho. Atropela fácil. O que tava faltando era só encontrar o time, igual encontrou no último jogo agora. O Brasil tinha time pra estar nessa final? Se safou. Se safou, né? Muito boa. Se safou de uma... De um 7 a 1, Junô? Não, acho que poderia ter ser mais. Graças a Deus. Deus é bom. Deus é perigoso. Apesar que a Argentina dá uma pipocada quando pega o Brasil de vez em quando. É, eu acredito. A Argentina nasce pipocada. O Brasil pode estar mal... Talvez fosse um jogo mais duro, né, Hugo? Por ser Brasil e Argentina fosse um pouco diferente. Nasce pipocada. Não boto muito fé nisso, não. Entendeu? Então, por exemplo, se você for olhar, o pessoal achava que a Argentina ganharia da Alemanha no final do Mundial em 2014, porque teria mais time. Mas a Alemanha foi lá e foi difícil o jogo e um a zerinho no finalzinho ali levou na taça, né? Quem diria, por exemplo, que o Brasil ia levar 7 a 1 da Alemanha? Em casa. Mineirão aqui. Nem como, né? Futebol é bom porque é imprevisível. Coisas do futebol. E vamos conferir a nossa agenda esportiva do final de semana. Eu gosto disso. O que será que vai rolar? Vamos colocar aqui. Vamos lá. Copa América, como a gente já disse aqui, amanhã, 5 horas da tarde, no Estádio Nacional Chile e Argentina. 1 a 1 no tempo normal, Chile ganhando os pés. Brasileirão Série B tem CRB e Bowl Sport no Rei Pelé, 9 horas da noite. Prefiro não opinar. Tem América e Mojimirim no Indepa. O América é zero com o América. Gente, o Serginho está aqui hoje, vamos aproveitar, né? O América vence, pô. O Coxa enfrenta o Joinville, que de acordo com os meninos já está rebaixado, tem mais sujeito. Não, Curitiba ganha fácil o Joinville. No Couto Pereira, 3 horas da tarde. O Cruzeiro... Atlético Cruzeiro, e aí? 2 a 0 Cruzeiro. Deus me ouça. Vai dar aquela melhorada, Cruzeiro. 9 horas no Mineirão. O time de Chapecó enfrenta o Vasco, 9 horas. Esse vai dar uma chapecada no Vasco. Vai dar uma chapecada no Vasco. O Havaí contra o líder esporte. Eu acho que o líder perde a visibilidade nesse jogo. Eu também acho. E eles vão voltar com ressaca. Eu acho que perde. O São Paulo enfrenta o Flu, 4 horas no Morumbi. E aí o Fluminense ganha e assume a liderança. Aí já no Domingão também. É. O Santos contra o Grêmio. Vila Belmiro, o Santos jogando em casa, 4 horas da tarde. Dá Grêmio. Dá Grêmio? Grêmio. Eu acho que dá certo. Grêmio, Tchê. O Goiás enfrenta o Corinthians, Serra Dourada, também as 4. São sempre contra o Corinthians. Tudo versus Corinthians, né? A Ponte Preta contra o Palmeiras, time de Marcelo Oliveira, na Arena Pantanal, 6,5. Empate. O Ponte Preta tá certinho. Eu acho que o Palmeiras também tá bem. O Flamengo. Figueira contra o Figueira, no Maraca, Flamengo em casa, 6,5. Sempre contra o Flamengo. Figueirense ganha. Inter e Atlético Mineiro, a 6,5 no Beira Rio. Eu já não posso falar contra quem eu sou ou não, senão o povo me mata na rua. O que mais que você quer falar? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe, né? Nesse aí dá empate. É? Gente, tudo que ele fala dá ao contrário, tá? Não preocupa não, que se você tá torcendo pra algum time que... Não, eu até tenho acertado bem aqui. Eu fiquei errado muito na rádio. Você tem anotado? Aqui, sim. É? Olha, e o Cadu quer falar mais alguma coisa? Não, tudo... Tá tranquilo, né? Tranquilo. Então tá. Porque diz que abriu a corneta ali, gente. Ninguém segurou, não, tá? É. E o Brasil já garantiu o título mundial, pessoal, de vôlei de praia. Isso porque a dupla aí, Fernanda e Tayana, avançaram aí para a final da decisão e enfrentaram a dupla brasileira aí, a Ágata e Bárbara. A final entre as duplas vai ser amanhã, às 4 horas da tarde. Esse, pessoal, é o quinto título mundial do Brasil em 10 edições do torneio. Mas, gente, é muita coisa, né? É, são quatro deusas, viu, minha filha? Nossa senhora. Você gosta do vôleibol ou você gosta das mulheres do vôleibol? As mulheres do vôleibol, gente, nossa, mas essas quatro... Principalmente a Bárbara. A Bárbara, ela é Bárbara mesmo. Você não tem noção. Mas jogam muito, tá? Ô, Gal, mas mais notícia do vôlei, mas essa nem tão boa assim, porque a seleção masculina foi derrotada pela Itália por 3x7x2, jogaça, assistir de tarde, mas apesar da derrota, o Brasil termina a fase de grupos aí na melhor colocação do grupo A. Agora a seleção do técnico Bernardinho joga a fase final da Liga Mundial, não moraram carãozinho em casa, 15 a 19 de julho. Isso sim é transição, isso sim é transição, porque o Bernardinho está passando por uma fase de reformulação na seleção brasileira de vôlei e realmente tem buscado novos jogadores, novas peças, resgatou jogadores até importantes que até não jogavam mais pela seleção para poder dar aquela experiência para a garotada. Isso sim é transição. Chega, chega, chega. Tem preferido, não, velho. Tá louco. Mas o vôlei, né, a gente tem que ter muito orgulho, porque as gerações que estão aparecendo estão se renovando e o Brasil continua bem. E principalmente porque o Bernardinho é muito competente. O que não tem na seleção brasileira de futebol está tendo no vôleibol. Você falou tudo. Eu acho que o Bernardinho tinha que ser convidado pela CBF para poder ensinar muita coisa para a comissão técnica da seleção brasileira. Inclusive, ele deveria até participar de alguma maneira, porque como estrategista, como organizador de equipe e de liderança... Mas você está sugerindo... Vai faltar um treinador no futebol como o Bernardinho, né? Não tem. Não, não tem. Tem. Chama-se Pepe Guardiola, não é brasileiro. Não, ela falou do Brasil. Você está sugerindo o Bernardinho tentar ajudar o Dunga em alguma... Não, não. Ajudar a seleção brasileira. Mas aí vai falar com o quê? Vai falar com o Dunga. Dunga. O Dunga. Vai ter a sessão... É, Josinha, um abraço. Então vai, manda um abraço. Pode começar, eu deixo você começar. Rapidinho. Tá, um abraço para a Marcelinha e para a galera aí de Formiga, porque dia 25 tem Hugão e banda tocando aí para vocês aí na Festa de Tocida Chinazul. Então, um abraço para o Elmo Jusciano, meu grande amigo, companheiro de trabalho lá no gabinete, lá da cidade de Sabará, grande produtor cultural. Clim, clim, clim. Vai, Breno Galante. Um abraço para o Paulo França, para a Maria Amélia lá, a nossa... O Paulo França, o nosso chefe lá, que deu muita força lá na Fumec e lá dentro da Atlético. E o Só Esporte de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a presença dos meninos que vão tocar para a gente encerrar o programa. É claro, o pessoal de casa está ansioso. Obrigada ao Breno, ao Bira, ao Hugão. Estamos juntos. Falei que está em casa, pela audiência maravilhosa. Mais uma semana aí, como diz Álvaro Damião, juntos e misturados. Segunda-feira, estou de volta, 7h15. Hoje, se quiser assistir de novo, quiser divulgar para alguém, 11h15 tem reprise do Só Esportes. E vamos terminar aí com o Patrick e o Rafael. Mais um sertanejo arretado aqui no Só Esportes. Obrigado, viu? Mandar, deixa o nosso nosso abraço também. Claro! Luiz Otávio aí, filézinho, obrigado. Obrigado, Álvaro Damião. Obrigado a vocês. E assim, foi sensacional aqui hoje, viu? Bacana demais. Tamo junto e misturado? Vamos lá. Junto e misturado. Vamos embora sim. Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar. Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar. Vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar. Vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar. Segura, Cadu. Cadu de sons. Só tenho uma festinha e a galera me chama. Tenho mais apelidos, pinguço e pé de cana. É cada medo, partidado por um ano pro aniversário. E a deixar de beber, tô pronto pra beber. Mas não sei o que faz mal, decidi. Vou parar. Só mais hoje e amanhã não dá, não dá, não dá. Mas não sei o que faz mal, decidi, vou parar. Só mais hoje e amanhã não dá, não dá, não dá. Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar. Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar